A literatura, pra mim, agora é tudo, né? Porque eu nunca, não fui acostumada a ler desde pequena, nunca li, não gostava de ler. Eu fui ler depois de Burra Velha, já bem, depois dos 40, dos 40 anos que eu aprendi a gostar de ler. Aí eu acho que é tudo pra mim, né? Você vai aprendendo, você viaja, você sai do teu mundo e entra naquele mundo, daquela história, né? Acho que é isso, pra todo mundo, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vieja. filamentado na 2ª Guerra Mundial, O Menino do Pijama Listrado conta a história da amizade entre Bruno, filho do diretor de um campo de concentração nazista, e Schumel, um menino judeu prisioneiro deste campo. E ele foi para o campo de concentração, que ele saiu de um lugar bonito, uma casa grande onde ele morava. Foi para um campo de concentração, que ele não sabia o que era. Eu sei que do lado, em frente à casa dele, ele viu o campo, as crianças de pijamas listrados, as pessoas de pijamas listrados, e ele ficava encucado, o que era aquilo para o serviço que o pai dele fazia, que ele não entendia. Até que ele atravessou o campo, conseguiu atravessar, porque tinha uma irmã penteira que implicava com ele demais, atravessou o campo, e no campo ele conhecia um garoto, que estava procurando os pais. Vocês viram esse livro? Eu achei lindo, eu fico até arrepiado até hoje. No dia seguinte, aquele em que o pai contara a Bruno que ele logo voltaria a Berlim. Jumuel não apareceu na cerca como de costume. Nem veio no dia seguinte. No terceiro dia, quando Bruno chegou lá, não havia ninguém sentado de pernas cruzadas no chão. e ele esperou por dez minutos e estava prestes a dar meia volta e ir para casa, extremamente preocupado por ter que deixar a Javista sem ver o amigo uma última vez. Quando um ponto, na distância, se transformou numa mancha que virou um vulto, que virou uma pessoa, que virou um menino de pijama listrado. Quando olhou para um ponto, na distância, se transformou numa mancha que virou um vulto, que virou uma pessoa, que virou um menino de pijama listrado. O livro Menino do Pijama Listrado vendeu mais de cinco milhões de cópias pelo mundo e recebeu várias indicações de prêmios literários na Europa. O autor, gente, esqueci, gente. Sinceramente, esqueci. Quem é? John Boyne é um romancista irlandês. Nasceu em 30 de abril de 1971 e começou a escrever histórias aos 19 anos. Seus romances foram publicados em 29 idiomas. O Menino do Pijama Listrado é um best-seller em Nova York e foi adaptado para o cinema em 2008. É uma vergonha! Gritou ela antes de sair. Envergonha-me que um filho meu seja! Um patriota? Gritou o pai, que talvez jamais tivesse aprendido aquela regra sobre não interromper sua mãe. Que belo patriota! Gritou ela. As pessoas que recebem nesta casa para o jantar fico com nojo e vê-lo neste uniforme me dá vontade de arrancar os olhos da cara. Acrescentou antes de sair abruptamente e bater a porta atrás de si. Bruno vira a avó poucas vezes desde então e não tivera chance de se despedir dela antes de vir para a Javista. Mas sentia muito a sua falta e decidiu escrever-lhe uma carta. Naquele dia, ele se sentou, munido de papel e tinta, e contou a ela como estava infeliz lá e o quanto queria estar de volta a Berlim. Contou a ela sobre a casa e o jardim e o banco com a placa a cerca alta e os postes telegráficos de madeira e os rolos de arame farpado e o chão duro que se estendia além deles e as cabanas e os pequenos prédios e as colunas de fumaça e os soldados. Mas contou a ela principalmente sobre as pessoas que moravam lá vestindo seus pijamas listrados e seus bonés de pano. Então contou a ela o quanto sentia saudades e concluiu a carta com seu neto querido Bruno. Bruno. Amém.